Raridade no campeonato goiano, o líder atlético goianiense foi derrotado. O jogo foi contra o Anapolina e teve direito a uma lambança daquelas. Felipe Gaúcho atrasou para Gatti, Marcão roubou a bola do goleiro e rolou para Juninho fazer Atlético 1 a 0. Que lambança, hein, Gatti? Veja no replay como o goleiro se atrapalhou. Que isso! E aí na cobrança de falta, Gilberto Matuto mandou para a área e bem-o, pegou a sobra para empatar. O Atlético reagiu, Bida chutou de longe, Gatti bateu roupa, Juninho fez 2 a 1 Atlético. Felipe Brizola fez jogada excelente, chutou a bola, sobrou para o Diney, que driblou o 2, tirou e chutou o rasteiro. 2 a 2. O gol da vitória da Napolina saiu na cobrança de Gilberto Matuto, que Alisson aproveitou o final a Napolina 3, Atlético 2.